E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Agora é dia 19 de setembro, mano, 19 de setembro e terminou de atualizar agora, nesse exato momento, são 8 e 26 da manhã e acabou de atualizar aqui, ó, quinta-feira, 19 de setembro. Vamos entrar aqui no jogo e vamos ver o que que mudou, mano, aqui, ó, acabou de atualizar e eu tô fazendo esse vídeo aqui nas pressas, cara, só pra trazer aqui pra vocês em primeira mão o que que mudou, mano. Vamos ver aqui, então, o que que mudou aqui, ó, o lobby, por enquanto, tá do mesmo jeito, olha aí, cara, chegou a P90 Fantasma, desconto no primeiro giro, no Arma Royale, eu acho que é o Arma Royale, vamos clicar aqui em gire já pra gente ver se é o Arma Royale mesmo. E tá aqui, galera, é o Arma Royale mesmo, né, P90 Fantasma, chegou aqui, vamos ver o que que tem de diferente aqui, só a P90 mesmo, mano, que atualizou, as outras armas são iguais mesmo, as que já tinham. E esses token aqui, cara, que que isso, cara, a Garena achou um jeito, cara, tão, sei lá, mano, de lubridiar, de enganar praticamente a gente com esses tokenzinho aqui, cara do céu. Mas tudo bem, vamos lá, então vamos ver aqui nos detalhes aqui da P90, P90 Fantasma, ó, mano, que da hora, ó, com abate personalizado, que é o Kill Feed, né? Você viu que apareceu ali grandão agora, com abate personalizado, 35 diamantes pra girar no primeiro giro do dia, depois ela volta pra 50, tá? E o desconto diário também, né, quando você girar 10 vezes, vai pra 350 e depois volta pra 500, tá? Vamos ver aqui no detalhe a arma, olha só, legal essa animação, né, velho, olha aí, ó, e é legal que ela tem esse efeito aí, mano, mas não sei se esse efeito fica na arma. Vamos ver aqui ela no personagem, como é que fica, ó lá, ó, ah, ela tem sim um efeitozinho, ó, ela fica soltando aqui uma fumacinha e tal. Da hora, voltamos pra cá, Shiba, acesso antecipado de 19 a 22 por 350 diamantes, e depois do dia 22, vai voltar pra 450 na loja, o Shiba, que é aquele cachorrinho, né? A gente ganhou ele no evento de recarga que teve, e agora ele voltou pra loja, vamos ver o que mais que tem. O chefe lá, né, o pacote top chefe, 799, e o pacote feminino também, o pestre chefe, ou 799, tá? De 18 a 23 do 9, tá? Depois dessa data, ele vai pra 1199 diamantes, e ela também, 1199 diamantes, da hora. Vamos ver o que mais tem aqui, a loja do desejo continua ainda, pra quem ainda não conseguiu pegar, eu também não consegui pegar o Dino Arco-Íris, então ainda tá tendo uma chancezinha aí, né? Eu nem tentei, porque do dia que eu sou azarado, talvez eu vou tirar no último giro, e aí não compensa pra mim. Vamos ver, o emote mexe o pé, de 17 a 22 também, o desconto de 100 diamantes, né, desconto, porque é 399, e depois disso vai pra 499, esse emote mexe o pé, que também veio num evento de recarga, e agora tá aqui, ele aqui já na loja também. Então, cara, quando tem esses eventos de recarga, que vem coisas exclusivas, você não precisa nem se preocupar em pegar logo, mano, porque com certeza ele vai voltar depois na loja, né? Então vamos lá, então vamos ver o que tem mais aqui, é, nas missões de atividade, voltaram pra cá, mano, eu não tô vendo nada de diferente não, velho. Eu vi vários youtubers, vários sites aí que trazem notícias do Free Fire, dizendo, Ah, porque essa atualização vai trazer novo personagem, vai trazer novo pet, os caras falam demais, mano, poxa vida, por que que gostam de enganar tanto assim os seus inscritos, cara? Porque não faz as coisas certas, né, mano? Os caras ficam enganando, velho, e a galera vai lá e curte, compartilha, pá, mano, para com isso, cara, dê valor pra quem traz as notícias reais, não pra quem fica enganando vocês, cara. Muito bem aqui, ó, evento de 30 dias, login acumulativo, 5 primeiros dias, já vou pegar aqui meu paraquedas especial aqui do palhaço, bem-vindo ao circo, já equipei ele, esse aqui eu acho que é o evento, só que é só por 3 dias também, né, mano? Aqui, ó, 3D, 3 dias só. Vamos ver, desafio da semana misteriosa, já tô quase pegando tudo, faltou eliminar 10, aqui, ó, 10 por dia, você vai pegar um ticket ouro royale, um ticket arma royale e 30 estilhaços do Joseph. Troca da sorte, aí, aqui, onde que entra aquele lá, né, do arma royale, é, pra você ver, eu já consegui pegar 5 lá, mano. Você gasta um ticket arma royale pra pegar, às vezes, um desse aqui, quando você precisa de 10, ou seja, a cada 10 ticket arma royale, aí você consegue pegar um de volta, mano, isso aqui, nossa, oh my god, vamos lá, evento de login da semana misteriosa, né, a gente já tá aqui indo por 4 dias, vamos coletar aqui, vamos pegar a caixa de loot de arma, não sei que skin que é essa, deixa eu ver, lobo, lobo flamejante, vamos abrir logo aqui, ó, 24 horas, oh my god, vamos lá, depois disso aqui vai vir amanhã, no caso, é a arma mecânica, depois vem a do ano novo, a MP40 do ano novo, e no último dia vem dois tickets de diamante, recarga da série Mestre Místicos, você recarga no diamante, você ganha um giro lá no, na incubadora, recarregando 500 diamantes, você ganha essa mochila feiona, a mochila yang-yang, e mais uma engrenagem, tá, e recarregando 1000 diamantes, você ganha 10 armas royales, 10 incubadoras, e uma engrenagem, tá, essa engrenagem, muita gente tinha dúvida, pra que que serviria essa engrenagem, mano, essa engrenagem, ela serve pra você trocar aqui, ó, cadê, onde quer que tem, aqui mesmo, deixa eu procurar aqui, aqui no eventos, é, troca a sorte royale, deixa eu achar que onde é que tá aqui, ela aqui, é, aqui, ó, você vai trocar aqui, ó, se você tiver uma engrenagem, e duas pedras, você pode trocar por um projeto, já direto, e ir lá e pegar a sua primeira skin lá do, a skin lá do, 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 meu Deus da incubadora, beleza, então, galera, por enquanto, não teve nenhuma mudança, assim, significativa aqui dentro, a não ser que depois apareça, né, vamos ver aqui, partida ranqueada, revolta mortal, não tem nada de mudança significativa, por enquanto, aqui, deixa eu ver o que que é isso aqui, aqui é a associação, ofertas da semana, aqui, eu nunca comprei nenhuma oferta dessa semana, beleza, galera, então, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aí, se você também estava ansioso, ou se você foi enganado por algum daqueles outros youtubers, ou sites, que falaram que viria novo personagem, que viria novo pet, que viria muita coisa nova nessa atualização, e simplesmente não veio nada, e depois a gente vai fazer o teste aqui, do bug do capa, o bug da janela, e também o bug do carro, pra ver se tá funcionando, se eles tiraram, ou se não tiraram, beleza, então, é isso aí, galera, eu sou o Marcelo Aponte, se você não for inscrito aqui, já se inscreve no nosso canal, pra você não perder o próximo vídeo, ok? Mandando um forte abraço aí, pra todos os inscritos que pedem salve nos vídeos, aí, galera, infelizmente, eu não tô conseguindo fazer o vídeo lá, porque, como eu disse, o nosso canal aqui é de notícia, então, quando sai a notícia, a gente já corre, grava e já posta direto, a gente quase nem edita direito, a gente já pega, já grava rapidão, e já coloca aqui, pra trazer o mais rápido pra vocês, e pra vocês ficarem super antenados, então, é por isso que vocês têm que se inscrever aqui, e ativar as notificações, pra vocês não perderem o próximo vídeo, ok? Deixa um like aí, aqui, então, é isso aí, galera, fiquem todos com Deus, e eu fui!